Salve, rapaziada do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje no vídeo, finalmente, vocês pediram, pedem muito, né? E vamos falar de Bitcoin. Primeiro você tem que entender o estudo. Ele vai te ajudar a entender ali posição, né? Onde que ele tá buscando, onde que... Eu vou passar bastante informação nesse vídeo. Gente, eu vou traçar o estudo de FireMate, não é indicação de compra e venda. É o meu estudo da FireMate no Bitcoin. Isso já mata uma dúvida muito grande, porque a galera fala assim pra mim, pô, mas não dá pra traçar FireMate em Bitcoin. Eu brinco que dá pra traçar FireMate até em eletrocardiograma da sogra. Inclusive no Bitcoin, entendeu? Vai dar pra colocar em Bitcoin. Cara, se tem gráfico, dá pra você usar FireMate em tudo. É que a galera é muito eufônica. Eu não... O pessoal pergunta assim, mas você vai operar Bitcoin? Você opera Bitcoin e tal? Não, não opera Bitcoin. Hoje eu tô focado em muita coisa hoje. E respeita a galera que faz Bitcoin, que opera Bitcoin e tal. O estudo serve pra todo mundo. Pro cara que vai fazer trade em Bitcoin, que tá ali tradando, né? Apostando na valorização e desvalorização ali. Pro cara que compra, né? Que tá posicionado. Apostando na valorização ali de médio e long. Vai servir pra todo mundo. Às vezes o cara tá comprado, comprou lá nos... Quarenta e pouco, tá apavorado, né? Já quer sair no dedo lá, quer zerar tudo. Ou às vezes o cara tá pensando em comprar. Qual região é boa? Então assim, o vídeo vai servir pra tudo isso. É aquilo que eu falei. Eu particularmente não opero Bitcoin porque... Eu tô focado em muita coisa. Eu não entro por influência de ninguém em nada. Eu não invisto em nada por influência de ninguém. Eu vejo a galera muito perdida. Então tem que tomar cuidado. Porque é como qualquer mercado. Você vai entrar, você tem que definir o teu perfil que você vai seguir ali. Você pode seguir por vários perfis. Então você tem que seguir um perfil ali, um estilo. Ah, o que você vai fazer ali? Vai comprar e manter? Vai fazer trade? Vai operar o gráficozinho ali mais curto? Quinze minutos? Dá pra fazer muita coisa, entendeu? Vamos compartilhar a minha tela com vocês aqui? É o seguinte, gente... Compartilhando agora volta pra mim de novo. Porque vocês tem que se inscrever no canal. Primeiro é se inscrever no canal. Tô ligado que tem gente que assiste o canal. E não se inscreve. Eu mesmo assisto vários canais do YouTube. E não me inscrevo. Então, a primeira coisa é se inscrever no canal. Ativar a notificação aí. Tem que... Pra receber os vídeos. Pra entender quando a gente vai entrar em live. Porque as lives são praticamente um curso. E comenta. Comenta aí alguma coisa aí. Sobre que eu tô bonitão hoje. Comenta aí que o vídeo foi bacana. Comenta alguma coisa pra engajar aí. E dá o like. Olha quantas tarefas vocês têm. Dá o like, comenta, curte e se inscreve. De novo aqui agora. Compartilhando a minha tela. Eu vou começar o estudo pro gráfico semanal. E você tem que entender alguns parâmetros aqui. Eu tô na cotação com o dólar. Tá BTC dólar. A gente teve aqui... Eu não vou nem marcar a máxima. A gente chegou numa máxima aqui. Por volta de 69, 159. Tá? Então eu... A primeira referência pra mim. Ela é ali o 64, 351. Que é o fechamento mais alto ali. A outra referência de tudo isso aqui. Eu vou fazer ele mais longo ao invés de pegar ele mais curto aqui. Porque eu vou fazer com base nesse canal maior. A gente tem uma referência aqui da vela. Que é essa mínima aqui. Da semana anterior. Essa semana a vela não fechou, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo numa quinta-feira. Não fechou ainda, né? E aqui eu já tenho a ideia de algumas regiões. Então eu tenho aqui também a região de 32,892. Tem que prestar atenção nela. Essa marcação de 50% agora. Eu vou medir o canal, tá vendo? Peguei essa expansão todinha. E essa região de 50% aqui. Ela é só uma referência ainda que a gente não vai utilizar, tá? Se acontecer alguns padrões, ela passa a ser referência. Tá? Então a gente tem uma região de 50% ali. Em 48, 465. Tá? Só que antes dessa região de 50%, a gente tem outra referência nela. No 50 do 50. Porque o preço tá muito aqui embaixo. Ele tá bem abaixo dos 50. Então se tiver algum gatilho ali, né? A gente tem uma expansão de probabilidade mais curta. Então a gente tem um alvo ali. Pra quem tá num curto prazo, né? Eu chamo de alvo mais justo ali no curto prazo. Tá? No curto prazo ali um alvo mais justo. Então a gente tem aqui também uma região por volta de 40,474. Além dessa região de... Olha só. Nós temos, então... 64,351. Que é esse topo. Tá? Nós temos 48,465. Que é o 50 da expansão entre esse topo e esse fundo. E nós temos o fundo aqui em 32,892. Que foi a mínima da semana passada. Hoje é 3 de fevereiro. E aqui nós temos outra região também marcada, que é o 50 do 50 dessa expansão. Olha onde está o preço agora. O preço está ali no meio do caminho. Perfeito? Anotou essas regiões? Ok. Outra região agora a ser anotada. Essas máximas aqui, ó. Essas máximas aqui também. Quando você começar o seu estudo aí do zero, você tem que traçar ele e deixar ele ali, ó. Então você tem aqui também uma região aqui por volta de 39, né? 323. Lembrando que agora nós estamos em 36,572. Então nós temos ali uma região em 39,323. A mínima da semana passada, né? 32,892. Perfeito? E aqui que a gente vai trabalhar. Muita gente que opera Bitcoin, cara, chega muita pergunta. Muita coisa. Não tem como. É, você fica tonto com as perguntas. Cara, muita gente perdida. Mas você não vai subir, mas você vai cair. Você vai buscar os primeiros caras que eu sou vidente. Né? Não sou vidente. Eu estou aqui pra... Isso aqui é educacional. Porque é a partir do meu estudo que você pode desenvolver tua linha de raciocínio. E eu vejo a galera muito perdida, assim. A galera quer entender, principalmente quando o Bitcoin cai, né? A galera quer entender quando que ela pode comprar de novo. Ou se vai cair... O medo da galera é cair pra sempre, né? Cair de vez, se não vai voltar, né? E se voltar até onde vai. E assim, cara, se você não tiver um estudo, se você não for praticar, se você não for aprender e estudar de verdade, Você vai ficar sempre dependendo dos outros pra te dar uma opinião sobre alguma coisa. Quando você conhece o gráfico, você é autossuficiente pra olhar pro gráfico e falar, não. Aqui a gente já consegue entender tudo que tá rolando. Entende? Então aqui, por exemplo, são coisas básicas que a gente tem que levar durante a semana. Se você tá operando mais longo, aquele cara que compra o Bitcoin, fica posicionado, Toda vez que cai você vai lá e compra, não sei como é que você faz aí, cada um faz a sua loucura, né? Você pode utilizar essas regiões pra entender que nós temos aqui, ó, possíveis pontos de retorno, né? O mercado passando pra cima do 50, ele fechando, né? Aqui no semanal. Semanal é legal pra acompanhar. Ele fechando aqui no semanal, ó, pra cima de uma região de 50 aqui, ó, né? A gente tá buscando 48. 48, ele passando 48 se mantendo, ele tá chegando no 50, aí voltando, aí é um longo caminho, tá? É um longo caminho, né? É, ele passando pra baixo, desse 50 aqui, ó, entre essa marca, que é onde ele tá agora, ele tá caminhando pra esse suporte. Passou essa linha desse suporte, ele tá caminhando pra essas mínimas aqui. Tudo isso são grandes entradas lá no gráfico menor, tipo, o gráfico M15, pra quem vai fazer trade, tá ligado? É que o Bitcoin tem várias formas, né? Mas pro cara que vai fazer trade mesmo ali no gráfico, tudo isso é oportunidade de fazer trades curtos, entendeu? De operações curtas, por exemplo. Porque você sabe que tem um suporte importante aqui, ó. Você sabe que tem um suporte importante aqui, né? E entre essa resistência aqui, as máximas que o mercado deixou ali, e esse suporte, você tem uma região de 50. Aqui, você tem uma posição, quer ver essa posição lá no gráfico M15? Desce pra cá agora. Tá vendo aqui, ó? Ó, vou trazer essa linha aqui, ó. É onde o preço tá agora praticamente exatamente ali, tá vendo? Então, vamos olhar esse movimento no M15. Aqui no M15, a gente já tem já o mercado respeitando. E aconteceu vários padrões aqui, tá vendo? Teve boas entradas, a lencinha pra isso serve o canal, ó. Olha como isso, como você pode operar isso no gráfico até menorzinho, tá vendo? Teve entrada aqui em cima, perto da linha. Pra quem conhece o padrão FireMate aí, né? Sabe que teve entrada aqui em cima, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Canal de referência, com uma zona ali, outra ali, você marcar, teve uma entradinha. Agora ele chegou na linha de novo, ele tá ali naquela linha. Se ele estabilizar abaixo da linha, né? Possivelmente, quando ele romper essa linha, ele pode voltar, Marcelo? Pode. Ele tende a fazer esse movimento aqui, ó, pra baixo antes de voltar. Então, antes, se você vai entrar vendido aqui, por exemplo, antes de chegar nessa região, você tem que travar no 0 a 0, entendeu? E deixar rolar. Aí você pode acreditar numa expansão dessa pra baixo, entendeu? Buscar uns 50% abaixo, saca? Então, tem várias formas ali pra você se manter, né? Essa... Deixa eu ver essa região aqui, peraí. Essa região aqui, ó, que é a região de 50, que a gente tá olhando lá agora, que o preço tá, né? Entre aquela região, ó... Tá vendo esse pedaço aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Esse pedacinho que eu falei, ó... Dessa linha até aqui, ó, tá vendo? Só esse pedacinho, olha isso na M15. Tá vendo? Aqui, ó. Olha isso na M15. Ó, olha lá. Então, você tem um belo pedaço pra pegar uma tendência. Então, é ali que o mercado pode estar indo. Daqui pra baixo, ó. Saco? Então, você vai entrar numa posição aqui, você entende, né? Que ele tá buscando aqui embaixo, ó. Então, porra, tá rompendo o 36, você sabe que o Bitcoin não vai cair pra sempre, né? Então, mas até onde ele pode ir? Essa queda já foi demais? Já caiu muito? Quando eu pintar esse vídeo de pergunta, é assim... Já caiu muito? Primeiro, você tem que ter um norte no gráfico maior. Você tem que ter um direcionamento ali. O meu direcionamento começou quando eu fui traçando, né? Então, quando você joga na M15, você começa a ter resposta pra isso, ó. Ah, rompeu o 36? 132? Pô, pode não ser o final da tendência. Por quê? Porque ele pode estar buscando o 32, 892 antes de subir. Ele pode estar buscando o 50 aqui em 34, 441, antes de voltar dois níveis aqui e reverter, entendeu? Ou aqui embaixo, ó, antes de voltar dois níveis e reverter. Então, você vai saber se ele vinha rompendo aqui embaixo, tá? Chegou na região numa linha dessa, por exemplo, fez um padrãozinho aqui, ó, canal de referência. Fez esse padrãozinho aqui, ó, canal de referência, com zona neutra e rompeu, possivelmente ele tá voltando aqui de novo no topo. Estabeleceu acima do topo, a gente tem a expansão desse canal pra cima. Então, as referências, aí você vai entender ali o que ele tá buscando. Porra, ele tá indo no 41, porra, ele vai no 43, tá vendo? Então, são regiões de probabilidade. Vai bater que nem pingue-pong, tá? Vai bater que depois vocês conferem aí que vai ser que nem pingue-pong aqui. Então, esse mapeamento aqui, ó, ele me deixa claro de entender. Só que assim, não tem adivinhação, né? Você tem que aguardar o padrão acontecer, tem que esperar fechamento de vela, tem que esperar o padrão rolar. E à medida que for acontecendo o padrão aqui dentro, você já tá entendendo pra onde que ele tá indo, né? Então, gráfico semanal, gráfico semanal, mapeei aqui as minhas expansões, achei filé demais essas expansões aqui, né? Mapeei os 50% dela, tinha mapeado os 50% e 50%, peguei a máxima aqui dessas sombrinhas, tá vendo? E peguei a mínima da semana passada, ó, tirei os 50% dos 50% aqui e tive todas as probabilidades, ó. Então, a partir de agora, você pode trabalhar com essas regiões, por exemplo, você pode aplicar a mesma estratégia que eu aplico no Forex. O mercado abriu ali no domingo, analisou e busca o melhor movimento da semana, por exemplo. Funciona perfeitamente, entendeu? E ao invés de você ficar preocupado se vai voltar no 64, ou ao invés de ficar preocupado se ele vai vir aqui, ó. Se fizer mais uma expansão dessa aqui pra baixo, hein? Vocês tão fodidos, hein? Se fizer matemática, não quero fazer a profecia, não. Mas se fizer, não vai fazer, tá? Agora não, não vai. Ele volta pra... Pô, pra pessoa, essa porra... Pra você bater minha profecia, mano? Já pensou, velho? Mil setecentos e quarenta e seis dólares. Oh, God! Oh, God! Deixa gravado aí, porque vai que vai, né? Eu apertei, né? Aí eu vou voltar no vídeo, eu vou lembrar disso. Se respeitar a expansão do semanal, a mesma onda do semanal pra baixo, tá vendo aqui, ó? A mesma onda do semanal pra baixo, tá? Significa que vai corrigir 100% da onda. Tem notícia boa, notícia ruim, né? A notícia boa é que a onda já corrigiu 50%. Olha como é que a gente vai descobrir. Cara, é foda. Você vai traçando, vai brincando e vai descobrindo muita coisa. É que sim, tem coisa que eu tô vendo outras coisas, acabei não vendo. Mas olha só. A notícia boa, né? É que ela já testou e tá agora exatamente no 50% de todo o movimento. Deixa eu ver esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Ele tá no seu 50%, ó. De todo esse movimento, ó. De todo o movimento. Entendeu? Aqui é uma grande linha do Equador. Então aqui vai ficar muito claro, né? Se o mercado rompiu aqui, beleza. Vai vindo aqui, ó. De cabecinha em cabecinha dá pra baixo. Expansãozinha pra baixo. Expansãozinha pra baixo. Que a reversão vai tá pintando em algum ponto desse aqui, ó. De 50 ou 100 desse aqui. Tá? Mas aqui é um... Quando você tem dúvidas, tá caindo muito, chegou naquele topo máximo, caiu pra caralho. Olha pra onda. Entende que tem uns 50% aqui. Então pode ser também, né? A notícia boa é que corrigiu os 50%, né? A notícia ruim é que daqui a tendência é ladeira abaixo. E se corrigir 100% do movimento, né? Chega em 1.746 dólares. Aí a profecia do Maçã é sinistra, hein, mano? É sinistra, hein, mano? Mas não é profecia não porque, cara... Tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer. Beleza? Mas aqui... A notícia boa é que aqui... É um ponto de retorno. Entendeu? Foi os 50%. Imagina... Ele fez a onda... Ele corrigiu o retorno de 50%, de correção da onda de 50%. Eu falei pra vocês que ia bater que nem ping pong. Ele já tá batendo. Então ele corrigiu 50%, tá vendo? Então aqui, por algum motivo, vocês perceberem um movimento de perder dois níveis no gráfico menor. Saca? O que é perder dois níveis? Ou aqui, ó... Ele tende aqui, ó... A voltar a dois níveis, entendeu? Porque ele já foi nos 50%. Então ele tende aqui a voltar a dois níveis e seguir tendência. Aí passa a ser referência. 48, papapá. Vocês entenderam, né? E é isso. Muito legal. Bacana demais. Bitcoin... Deixa eu ver se tem mais alguma consideração aqui, né? Não? Muito bem detalhado. Estudo bem feito. É... Eu costumo dizer que a gente tem que ter preparado sempre pras duas possibilidades, né? Sempre pra... Tanto pra compra, quanto pra venda. Lembrando também que isso aqui não é uma análise, não é dica de compra e venda. Eu não sou pai de santo, não sou guru, né? Sou trader. E o que eu faço aqui é encaixar o meu... É um estudo muito individual. É o meu estudo, faimente. É a minha visão. Óbvio que pode te ajudar. Você vai chegar agora, vai traçar, vai fazer o estudo. Pô, legal, Marcelão falou porque... Vai colocar junto com o seu estudo, entendeu? Mas o mais importante é a visão aí. Eu acho que... É frear aquilo. Ele vai subir, vai cair. E aí, caiu demais. Cara, tá numa região linda de 50%. É uma região de retorno, entendeu? Então fica ligado em tudo que eu mencionei no vídeo aí. Tenho certeza que vai ajudar todo mundo, beleza? Abra, abra, abra. Like, né? Like aí. Porra. Valeu! Tei!